Fala galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo nós vamos resolver a questão 70 do quarto simulado Enem de 2016. Segundo Thomas Malthus, a população quando não controlada dobraria a cada 25 anos. Constituiria um fator variável que cresceria sem parar. O crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética. Em uma ilha onde mora uma população de 512 pessoas, a produção de alimentos é de 4.096 kg de alimentos por dia e aumenta 81,92 kg por ano, embora cada pessoa consuma apenas 4 kg de alimento por dia. Essa população, mesmo dispondo de área para crescimento, encontrará seus primeiros problemas de fome após... Então vamos lá galera, quando que vai ocorrer o primeiro problema de fome? Quando a população for maior do que a produção de alimentos. Agora presta atenção, ele fala que cada pessoa consome 4 kg de alimento por dia. E 512 pessoas? Ué, se uma pessoa consome 4 kg, então 512 vão consumir 4 vezes 512. Sim, se você quiser você faz aquela regra de 3, mas não precisa. O que a gente fez aqui? Multiplicou o 1 por 512, multiplicamos o 4 por 512. Beleza, agora presta atenção, a cada 25 anos a população vai dobrar. Se a população dobrar, o consumo de alimento também vai dobrar. A população dobrou, o consumo também vai dobrar. Agora raciocina aqui, no ano zero, que eu vou chamar de ano inicial, o consumo é esse, de 4 vezes 512 kg de alimento por dia. No ano 25, que vai dobrar, no ano 25, então o consumo vai ser isso, vezes 2, porque vai dobrar. Então a gente vai ter 4 vezes 512, vezes 2. No ano 50, lembrando, é a cada 25, então é de 25 em 25. No ano 50, quem é que vai dobrar? É essa parte aqui que vai dobrar. Então é isso tudo aqui, vezes 2, ou seja, 4 vezes 512, vezes 2, vezes 2. Então isso daqui vai ficar, esse 2 vezes 2, 2², ok? Ao invés de eu escrever isso, vou escrever 2². Só mais uma aqui. Com 75 anos, eu somei aqui 25, porque é a cada 25, isso aqui que vai dobrar. Então teremos 4 vezes 512, vezes 2², vezes 2. Só que 2² vezes 2 é o 2³, é esse 2 mais esse 1. Então aqui eu vou colocar o cubo. Agora imagine no ano x, raciocina, no ano x, como é que a gente vai escrever isso? Ué, se eu estou colocando aqui de 25 em 25, então vai ficar assim, veja se vocês concordam. Vamos ter o 4 vezes 512, vezes 2, elevado a x, dividido por 25. Caraca, explica isso melhor. Olha só, se você colocar o 0 no lugar do x, nós vamos ter 0 nisso tudo, 2 elevado a 0 é 1, e a gente vai ter então 4 vezes 512. Está aqui, beleza. Se eu coloco 25 aqui no lugar do x, 25 dividido por 25, 1. E aí a gente vai ter isso daqui, porque esse 2 está elevado a 1. Se eu colocar o 50 aqui no x, 50 dividido por 25, 2. Se eu colocar o 75 aqui no x, 75 dividido por 25, 3. Então aqui eu tenho uma função, que eu vou chamar aqui de f de x, ela é igual a 4 vezes 512, vezes 2 elevado a x sobre 25, beleza? Esse 2 aqui está elevado a x sobre 25. Agora, essa parte aqui é mais fácil, né? Porque no ano 0, a produção é de 4.096 kg. No ano 1, é 4.096, somado aí de 81,92. No ano 2, é isso daqui, né? Isso tudo aqui, somado do 81 mais 92. Se eu vou somar o 81 mais 92 duas vezes, então eu multiplico isso por 2. Quando chegarmos no ano x, nós vamos ter 40.096 mais x vezes o 81,92. E aí eu vou ter uma função agora que eu vou chamar de g de x. Então, essa função ela é 4.096 mais 81,92 vezes x. Ou x vezes 81,92, tanto faz. E aí eu falei o quê? O primeiro problema vai acontecer quando o consumo for maior do que a produção de alimento. Então, e o problema vai acontecer quando f de x for maior que g de x. E quando isso daqui vai ocorrer? Bem, galera, é só descobrir o x que dê problema, ou seja, que faça essa parte da inequação ser maior que essa parte da inequação. E aí fica fácil. Primeiro, a gente vai colocar tudo em forma de potência só para simplificar tudo. O número que eu sempre falo aí para vocês é esse aqui, o 2 elevado a 10. Ele é 1024. Então, você tendo em mente esse número, vá para a prova com esse número. 2 elevado a 10 é 1024. Você já sabe que o 512 é a metade disso. Se eu dividir 2 elevado a 10 por 2, eu vou dividir aqui o 1024 por 2. 2 elevado a 10 dividido por 2, pega esse 10 e tira 1. Fica 2 elevado a 9. E o 1024 dividido por 2 é o 512. Então, a gente já sabe que 512 é igual a 2 elevado a 9. Só que eu tenho que multiplicar esse 512 por 4. Multiplicar por 4 é multiplicar por 2 ao quadrado, porque o 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a 9 vezes 2 ao quadrado é 2 elevado a 10. Porque eu somo os expoentes. 9 mais 2, 11. Significa que isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 11. E aí, vezes o 2 elevado a x dividido por 25. A gente já sabe que o 2 elevado a 10 é 1024. Se eu multiplicar isso tudo por 2 ao quadrado, eu vou ter 2 elevado a 12 igual a... Se eu multiplicar 1024 por 4, vai dar o 4096. Ou seja, a gente tem que o 4096 é 2 elevado a 12. Agora, olha esse 81,92. Ele é a mesma coisa que 8192 dividido por 100. Quando eu dividir por 100, aí a vírgula anda para cá duas casas. Só que o 8192 é esse número multiplicado por 2. Então, ele é esse número multiplicado por 2. Então, a gente vai ter esse 12 mais 1, 13. Então, isso daqui é 2 elevado a 13 dividido por 100. E isso vezes x. Percebam que o que leva tempo aí é eu explicando como fazer os cálculos. Quando, na verdade, daqui os senhores já tinham que saber como é que faz isso daí. Daqui para o final é um pulo. Eu só estou explicando aqui o passo a passo. Então, vamos agora dividir tudo por 2 elevado a 11. Então, 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 11 é 1. Ficamos só com o 2 elevado a x sobre 25. E isso é maior que 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 11. 12 menos 11 é 1. Então, fica 2 elevado a 1, que é só o 2. Mais 2 elevado a 13 dividido por 2 elevado a 11. 2 elevado a 2. 13 menos 11 é 2. Dividido por 100 vezes x. Aí eu pergunto, se eu pegar aqui 25 e substituir no x, isso é que continua verdadeiro? Se continuar, vai ser onde vai dar problema. Então, vamos substituir aqui. 2 elevado a 25 dividido por 25 é maior que 2 mais 2 ao quadrado 4. 4 vezes 25 sobre 100. 4 vezes 25 é 100. 100 dividido por 100 é 1. 2 mais 1 é 3. E aí eu te pergunto, 2 é maior que 3? Não. Então, o problema ainda não está aqui. O que significa isso? Significa que o consumo ainda é menor que a produção de alimentos. Aqui, 25 dividido por 25 é 1. 2 elevado a 1 aqui. Vamos tentar agora com 50. Teremos, então, 2 elevado a 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 é 2. Temos, então, 2 ao quadrado. Será que isso é maior que essa parte? Essa parte a gente tem 2 mais 2 ao quadrado 4 vezes... O x é 50. 50 dividido por 100. 4 vezes 50 vai dar 200. Então, aqui a gente tem 2 mais 200 dividido por 100. Temos, então, que isso é 2 mais 2 que dá 4. Então, a gente tem aqui 2 ao quadrado igual a 4. Ou seja, com 50 anos, não há problema, pois temos aqui que o consumo é igual à produção de alimentos. Mas passou de 50 anos, já era. Um pouquinho que seja, o consumo vai ser maior que a produção de alimentos. E aí vai ocorrer os primeiros problemas de fome. Então, os primeiros problemas de fome ocorrem após 50 anos. Não com 50, mas após os 50 anos. Então, galera, um abraço. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima.